Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem, o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás E eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente O primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí Vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo Link na descrição, boa sorte Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, estamos mais um dia no csgo.net Sem manipulação, bora lá Bora lá E mano, o objetivo é sair com o máximo de imperador possível aqui, cara 300 dólares, vai dar para abrir mais ou menos umas 250 caixas 280 eu acho Deixa eu dar uma baixadinha no volume aqui É meio alto o volume do site Mas... É, até agora deu ruim, bora lá Nosso objetivo é sair com o imperador bem cara Ou é uma 5-7 disso aqui bem cara, velho A 5-7 imperador é o movimento para HB, a Ateris também, cara Esse revólver eu não sei Vamos ver E aí pessoal, eu tinha dado uma travada aqui, bora lá Então nosso objetivo, igual eu falei, é abrir tudo dessa caixa aqui E vamos ver o que a gente consegue nela, bora lá então Eu vou tentar abrir um pouco rápido, um pouco menos, para não demorar muito Temos 300 dólares Vai dar para abrir muitas dessas caixas, muitas mesmo, cara Bora, aí vamos ver o que a gente tem no final Começamos com 300 dólares, temos que ter mais que 300 no final para ter profit, certo? Então vamos lá, cara 3.8 13 dólares 5-7 5-7 O meu objetivo é pegar imperador Já nem quanto imperador a gente consegue pegar com 300 caixas 5-7 Ateris Ateris Nada Momento Ateris Nada bom Ateris Nada bom, nada bom Por enquanto, nada muito bom, né, cara Vem a Ateris, eu não vejo a Ateris muito bonita Muito cara Vamos ver o imperador e a 5-7 só veio mais de 3 dólares mais caro até agora A gente podia pegar o imperador de uns 100 dólares, né, cara 5-7 R8 Monumento é caro, 8 dólares, God Ateris 2 Pagou a caixa, mas é aquilo, né, velho Estamos em 200 dólares Ateris No final eu quero ver quantos que a gente ganhou e quantos de skin massa a gente tem, tá Pra gente ver se compensa Como essas caixas são muito baratas e a gente tá com muito saldo, eu vou abrir mais rápido, beleza É... Vai receber 12 dólares Agora foi God Ateris 5 dólares Essa 1 que é muito bonita também 5 dólares profit Pode ver que não é difícil de profitar nessa caixa, velho Enquanto você perde, você não perde muito também 9 dólares, ateris de 8 dólares, God Agora deu prejuízo É, R8 pagou ali, mas... Ateris de 17 dólares, muito God É a skin mais cara que a gente pegou até agora 5 dólares... Revolver R8 Revolver XM10 Ice Gator Revolver Skull Crusher Revolver Skull Crusher É mano, chegamos nos 100 dólares e não vem Imperador Tem mais aí, temos mais 30 aberturas cara Um pouco menos Pra pegar Imperador Até agora não veio Veio uma VLT agora, que é o brinde do Código Amigo 19 Tá, veio uma de 20 reais Bem top Grimob Pegamos a primeira Imperador Já que ela veio bem ruim, bem ruim mesmo Veio no pior estado possível Mas tá bom, Imperador, 60 reais Uma grana alta já Ela paga já 15 vezes o preço da caixa Tem que pegar mais um Imperador, hein guys Mais um Imperador, mais um Minha Só mais um Minha Imperador, vai Ateris Mais um Minha, mais um Minha Últimas caixas Mais um Imperador, please Imperador bem nice Já vou vender Vou abrir uma rápida Guys, falar pra vocês Não foi tão bom igual eu queria Porque só veio um Imperador Só veio um Imperador Que foi a... Não veio nenhuma skin de acima de 20 dólares Veio aqui algumas vestas aqui mais cara E nós temos muitas outras Cara, 300 dólares Estamos trânsito Eu tenho o Lucamo 50 dólares Então nessa caixa Bom, foi bom Mas muitas skins baratas Pegamos Imperador Só que não foi do jeito que a gente queria Eu queria uma de 100 dólares Fazer o que, né? Então é isso Deixa o like Se inscreva aí Até a próxima E comenta aí qual caixa vocês querem Que eu faça um vídeo abrindo também aqui do site Beleza? É isso Valeu Falou Fui Fui